Autoridades presentes, senhoras e senhores, boa noite. Declaro aberta a sessão solene em homenagem aos 115 anos da Associação Brasileira de Imprensa. Boas-vindas a todos os membros da Associação Brasileira de Imprensa, jornalistas que tem uma história, constrói uma instituição que tem uma história fundamental para o nosso país, fundamental para o fortalecimento da nossa democracia. A sessão solene hoje é para comemorar os 115 anos da BI. Eu queria que fosse também uma sessão solene, para entregar uma medalha tiradente à Associação Brasileira de Imprensa. Mas, pelo histórico que a BI tem de fortalecimento da nossa democracia, de defesa do jornalismo, de defesa da imprensa livre, naturalmente a BI já recebeu essa homenagem. Então, a gente faz essa sessão solene para marcar esses 115 anos, porque evidentemente uma instituição que ao longo da sua história transcedeu a defesa do jornalismo da imprensa livre, se transformou numa importante instituição de defesa da democracia, não poderia deixar mais esse marco temporal passar, especialmente no momento em que a nossa democracia vem sendo tão atacada e a gente tem lutado tanto para defendê-la. Então, para dar início à nossa sessão, eu gostaria de convidar para compor à mesa o senhor Otávio Costa, presidente da ABI. Gostaria de convidar também o senhor Geraldo Mainente, diretor econômico-financeiro da ABI. O senhor Vitor Iório, diretor de educação da ABI. O senhor Marcos Gomes, diretor de igualdade étnico-racial da ABI. O senhor Fitchell Chargel, decano dos associados da ABI. A senhora Terezinha Santos, conselheira efetiva do Conselho Deliberativo da ABI. E a senhora Elane Maciel, conselheira efetiva do Conselho Deliberativo da ABI. A senhora Elane Maciel, conselheira efetiva do Conselho Deliberativo da ABI. Com todos acomodados, fiquemos em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional brasileiro. A senhora Elane Maciel, conselho del Conselho Deliberativo da ABI. O senhor Fitchell, comselheira efetiva do Conselho Deliberativo da ABI. Ouvindo Ipiranga as margens plácidas O povo herói do prato returbante E o sol da liberdade e raios fúgidos Brilhou no céu da pátria nesse instante Seu penhor dessa igualdade Conseguimos conquistar com o braço forte Em teu seio, ó liberdade Desafio nosso peito à própria morte Ó pátria amada, canada, salve e sol Brasil, um sonho intenso, um raio vívido De amor e de esperança a terra desce Sim, teu formoso céu, um sonho límpido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza És belo, és forte, pavo e do colosso E o teu futuro espera essa grandeza Terra adorada Entre outras mil, és do Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste sol, és mãe gentil Pátria amada, Brasil Pátria amada, Brasil Eternamente imerso esplêndido Ao som do mar e à luz do céu profundo Fulguras, ó Brasil, farão da América Iluminado ao sol do novo mundo Do que a terra, mais que a vida Teus insonhos ricos, campos, bem mais flores Nossos bosques têm mais vida Nossa vida no teu seio, mais amores Ó pátria amada, toda graça é só missão Brasil, que amor eterno seja símbolo Olá, parúquios, tentas estrelado Vem de comer de ouro dessa flâmula Paz no futuro e glória no passado Mas se erguis da justiça, clava forte Verás que um filho teu não foge à luta Nem tem ninguém que adora a própria morte E terá adorada Entre outras mil, és do Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste sol, és mãe gentil Pátria amada, Brasil Bom, gente, estamos aqui mais uma vez Para prestar uma homenagem à Associação Brasileira de Imprensa Com seus 115 anos Recém-completados no último dia 7 de abril Um país como o nosso Que se fundou sob a égide da violência escravocrata E se fundou com um processo de colonização Que foi marcado pelo extermínio dos povos originários do nosso continente E pela escravização de pessoas trazidas violentamente do continente africano A gente ter na figura de um jornalista negro O senhor Gustavo Lacerda A iniciativa de formar a Associação Brasileira de Imprensa Certamente já foi um prenúncio Do papel histórico Que essa instituição viria a cumprir ao longo de toda a história do Brasil Esse país que foi marcado por ditaduras Que até hoje lutamos para conseguir consolidar Um projeto que seja ao mesmo tempo democrático e soberano O papel da Associação Brasileira de Imprensa É um papel de protagonismo e centralidade na história do nosso país Fosse lutando durante a ditadura do Estado Novo Fosse lutando durante a ditadura civil-militar Em defesa das liberdades democráticas Em defesa do papel dos jornalistas E do direito à informação no nosso país A Associação Brasileira de Imprensa nunca se eximiu de cumprir o seu papel histórico Nunca se eximiu de colaborar para que de fato pudéssemos ser um país democrático Se enganam aqueles que acham que a democracia é um processo acabado Nunca é E agora, recentemente, mais uma vez vivenciamos No nosso país Fortes abalos E uma profunda crise democrática Tivemos um projeto político Que tentou levar a conquistas populares Sendo interrompido Por uma teia De acordos, conluios Que De um impeachment Sem provas A eleição De um defensor da ditadura E da tortura Para a presidência da República Abalou fortemente A nossa sociabilidade E as nossas instituições democráticas E num momento desse tão difícil Mais uma vez A ABI Como já havia feito Na luta pela redemocratização Na luta pelas diretas já Mais uma vez A ABI não se eximiu De se posicionar E dizer Que na disputa Entre uma liderança popular Comprometida com a democracia E um ditador E um defensor da ditadura Não se posicionar Seria De alguma forma Corroborar Para a crise democrática Que continuava em curso No nosso país Então Eu quero dizer Que A ABI Ela Se fosse Um único ser Ela certamente Poderia ter sido Quem Inspirou Aqueles versos de Brett Em que ele dizia Que há aqueles que lutam um dia E por isso São muito bons Há aqueles que lutam muitos dias E por isso São muito bons Há aqueles que lutam anos E são melhores ainda Porém Há aqueles que lutam A vida toda Esses São os imprescindíveis A ABI Com 115 anos de história Em defesa do jornalismo Em defesa da democracia brasileira Em defesa De um país democrático E soberano Ela deixa A sua marca De impressibilidade Na história brasileira Sem dúvida nenhuma A gente pode dizer Que a democracia brasileira Não seria a mesma Sem essa instituição centenária Que tem nos ajudado A moldar Essa sociedade Para romper Com esses padrões De desigualdade De violência De silenciamento Que tanto marcaram A nossa história Aliás Uma das características Da crise da democracia Que a gente enfrenta hoje Por um lado É a tentativa De silenciamento Da imprensa Especialmente Dos jornalistas E a ABI E a ABI Tem sido firme Na defesa Na defesa Dos jornalistas Como foi ao longo De toda a sua história E também nesse momento Em que As plataformas digitais Parecem Mais do que democratizar E amplificar As vozes Que existem Na nossa sociedade Parecem ser usadas Para amplificar O ódio E Outras formas De silenciamento Mais uma vez A ABI Na sua defesa Do jornalismo Na sua defesa Da produção Da informação Criteriosa Faz uma defesa Também Da nossa democracia Então Eu quero reiterar O que disse No início Dessa sessão solene Hoje a gente está aqui Para homenagear A ABI Pelos seus 115 anos Queria eu Estar entregando Uma medalha tiradentes Que é a principal honraria Do estado do Rio de Janeiro Para a ABI Mas É por essa história Tão longa da ABI Já faz Algumas décadas Que a ABI Já recebeu Essa importante honraria E eu fico feliz Eu fico feliz Porque isso demonstra Essa importância histórica Que a gente está fazendo referência Então Mais uma vez Eu Agradeço A presença De todas e todos E então Chamo aqui Para fazer A nossa Saudação inicial O senhor Otávio Costa Presidente da ABI Desculpa Vamos deixar O nosso presidente Para falar o final Então vou Chamar aqui Para fazer o uso Da palavra Olha agora A dificuldade na pronúncia Que eu vou pedir desculpa É o Fichel Chargel Chargel Como é que Fichel Davi Chargel Decano Dos associados da ABI Muito obrigado Pela sua presença E por nos honrar Com as suas palavras Boa noite Boa noite a todos Obrigado Seu presidente Da mesa Deputado Flávio Serafina Então Antes de mais nada É o seguinte Eu sou Na verdade Eu entrei para A sócio da ABI Em 1971 Em 1971 Então realmente Passei muita coisa E um pouco Da história Da entidade A entidade Teve realmente Um papel histórico Como disse o próprio Presidente Dessa mesa O deputado Flávio Serafina De que Nunca A ABI Nunca deixou De exercer Seu papel histórico Isso é uma verdade Porque a ABI Desde a sua fundação Ela teve um papel Importantíssimo Na sociedade brasileira Basta dizer Que Algumas campanhas Que foram Importantes No nosso No nosso País Como por exemplo A luta Em defesa Do petróleo O petróleo É nosso Ela surgiu Inclusive Na associação Brasileira de imprensa Na década De 40 Já começava Com os estudantes Da união nacional Dos estudantes E exatamente Com a associação Brasileira de imprensa O petróleo É nosso Ela começou Dentro Dentro da entidade Já na nova Nessa sede Estamos atualmente Não só A campanha Do petróleo Mas também Outras campanhas Como por exemplo Da anistia Política De 1979 Ela surge Inclusive Na própria Associação Brasileira de imprensa Que deu o passo Inicial Na luta Pela Amnistia Ampla Geral Irrestrita Então Foi acrescentado Infelizmente Um outro Adjetivo Que realmente Foi péssimo Para a nossa Entidade Como perdoar Inclusive Os torturadores Assassinos Etc E tal Bom Mas não só isso Na BI Surgiu Inclusive A própria Rádio Nacional Ela começa A se reunir No antigo Prédio da BI Que ficava ali Na rua do Passeio Depois é que passou A construção Ali na rua Tenente Na rua Araújo Porto Alegre Esquina de México Então Essa construção Da BI Começa em 1934 E vai até 1936 Quando realmente O prédio É praticamente Inaugurado Nessa época Então Não só a campanha Do petróleo A campanha Da Amnistia A fundação Da Rádio Nacional E também Mais ainda A própria Federação Nacional De Jornalistas É fundada Dentro da Associação Brasileira de Imprensa O Sindicato De Jornalistas Do Rio Também Então São coisas Inclusive Memoráveis Inclusive No sentido De abrigar O jornalista Dentro Do prédio Da BI Da BI Que hoje Poderia ser Chamado Palácio Da Imprensa Porque na verdade O que aconteceu Foi uma pandemia Que esvaziou muito A situação financeira Da entidade E etc Mas está em plena recuperação Graças inclusive A novos diretores Que assumiram Estão tocando Para frente Inclusive A frente Do nosso Companheiro Aqui presente Otávio Costa Presidente Da Associação Brasileira de Imprensa Eu não gostaria De me alongar Porque tem outros Companheiros Que vão falar também Só queria lembrar Esses fatos Foram relevantes Inclusive De fundação E de participação Dentro do prédio Da Associação Brasileira de Imprensa Muito obrigado Muito obrigado E gostaria de chamar agora Para fazer uso da palavra O senhor Vitor Iório Diretor de Educação Da ABI Boa noite A todos E a todas Quero saudar Deputado Flávio Serafim Que abriu a Casa do Povo Para que nós pudéssemos Aqui comemorar Os 115 anos Da Associação Brasileira de Imprensa Quero saudar aqui Os companheiros da mesa Na pessoa Do presidente Otávio Costa Saudar todos os presentes É fundamental Que nessa discussão De uma centena De Perdão Do centenário De aniversário Da entidade A gente Fazer Uma brevíssima Análise Do que Hoje Esses 115 anos Representam Dentro dessa história Da entidade Nós estamos vivendo Um mundo Virtual Dentro desse mundo Virtual Nós Jornalistas Estamos sendo De certa forma Atropelados Pelo que Hoje Universalmente Se chama De Fake News Ou seja Para mim A decadência Da verdade Portanto O mundo Hoje Ele vive Exatamente Perdão Está diante Exatamente Da falta De verdade E ao longo Desses anos Todos Quem Buscou A verdade Foram Os repórteres Foram Os jornalistas Eles É que tiveram Um papel Fundamental No processo Educacional Desse país Porque Porque Não se faz Educação Com Mentira Se faz Educação Com Verdade Portanto É ABI Ela hoje Ela está Debruçada Nesse momento Acabamos De fazer Uma semana Nacional De jornalismo Em que Reunimos Mais de Meia centena De profissionais De todas As áreas Do jornalismo Brasileiro Em que Foi discutido Exaustivamente O momento Do jornalismo Hoje No Brasil E no mundo Portanto Eu queria De certa Forma Comemorar Esses Centro E 15 Anos Chamando Atenção Para que Nós Estamos De olho Ou Atentos De que Houve uma mudança Significativa No papel Do jornalista Hoje No mundo Portanto Essa saudação Era importante Que eu fizesse E que Acentuasse De que Atual Gestão Da ABI Está Debruçada Diante Dessa Dificuldade Que teremos De ir Buscar a Verdade E transformar Essa sociedade Em cima De fatos Reais Muito obrigado Muito obrigado Vitor Passa a palavra Agora Para o senhor Marcos Gomes Diretor De igualdade Étnico-racial Da ABI Boa noite a todos E todas Deputado Flávio Serafim Obrigado Por Oferecer A ABI Essa homenagem Aqui na Assembleia Legislativa Do Estado Do Rio de Janeiro Em nome do Presidente Otávio Costa Cumprimento A todos Os colegas Da Associação Brasileira De Imprensa E a todos Os presentes Aqui também Presidente Eu queria Destacar o seguinte Importante Estar aqui Nessa hora Mas eu vou fazer Uma reclamaçãozinha Cinco minutos Para falar De Gustavo de Lacerda É muito pouco Ele merece mais Mas Desculpe aí A brincadeira Mas seguindo Aqui o cerimonial Para dizer o seguinte O jornalista Gustavo de Lacerda Catarinense Nasceu em Florianópolis Em 1851 Viveu 55 anos Morreu no Rio de Janeiro Em 1902 Um ano depois De fundar a ABI É a casa Que ele idealizou E fez funcionar Criando essa estrutura Até hoje Para nosso orgulho Mas temos que destacar também Na carreira profissional Do Gustavo de Lacerda A sua abnegação No fazer Jornalismo Porque além de trabalhar Como empregado Ele também fundou Ele fundou Jornais Ele trabalhou em Porto Alegre Criou veículos De comunicação Impressos Aqui no Rio A mesma coisa Mas Como nós estamos Na casa do povo Na casa legislativa Não posso deixar De destacar A participação política Do Gustavo de Lacerda Que foi um dos fundadores Do Partido Operário Do Brasil Aqui no Rio de Janeiro Quando ele esteve Aqui Então é muito importante Ter uma figura Inspiradora Como o Gustavo de Lacerda Atuando também Não só no jornalismo Mas no campo político Defendendo a democracia Defendendo os trabalhadores Defendendo a classe operária Então eu acho que É uma feliz Um feliz momento No seu discurso O senhor destacou muito bem O período Preocupante Que nós ainda estamos vivendo Infelizmente O Gustavo de Lacerda Nos legou Essa instituição Para continuar Defendendo A nossa democracia Defendendo a nossa Vida Enquanto sociedade Na comissão Na diretoria De igualdade étnico-racial Nós desenvolvemos Com apoio Do nosso presidente De todos os diretores Dos conselheiros De todos os jornalistas Algumas atividades Importantes A principal Que eu queria destacar É o enfrentamento Ao genocídio Da população negra Como nós jornalistas Através da comunicação Podemos enfrentar O genocídio praticado Pelo braço armado Do Estado Contra as populações negras E as populações originárias Esse é um desafio Que nós temos No desenvolvimento do trabalho À frente da diretoria De igualdade étnico-racial Destaque também O trabalho do letramento Em relação À cultura negra E à história Da população negra No Brasil e na África Essa lei precisa ser implementada 10.639 Que ainda Vários municípios brasileiros Ignoram Mas nós vamos continuar Insistindo e falando Vamos gritar lá Do 13º andar Alô, prefeito Eduardo Paes Alô, prefeitos Vamos lá Vamos atuar aí Vamos se mexer Para tirar essa lei do papel 10.639 E para finalizar Deputado Apenas uma reflexão Que eu gostaria de fazer Com todos vocês Não é por acaso Que nós estamos aqui Nós fomos Escolhidos Por uma força Que eu não sei explicar Para desenvolver Uma tarefa Que era para Olhar e dizer assim Não, não tenho condições De tocar esse barco Não vou fazer Mas É importante ressaltar o seguinte Nós fazemos parte De um grupo De jornalistas Que estamos comprometidos Com A nossa democracia E é por isso Que a gente está junto Atuando Para não deixar A peteca cair Eles não vão Conseguir Nos destruir Muito obrigado Muito obrigado Marcos E agora Chamo para fazer uso Da palavra O senhor Otávio Costa Presidente Da Associação Brasileira de Imprensa Obrigado Deputado É uma honra Para a BI Ser alvo Dessa sessão solene Convocada Pelo senhor Eu só queria esclarecer Que a BI Ganhou a medalha Pelo Ernesto Quando Medalha Tiradentes Digo Quando ela completou 100 anos Foi no centenário Em 2008 E Eu Sou o atual Presidente da BI Mas Tenho que reconhecer Que a BI Já viveu Momentos Muito mais Importantes E De muito mais Peso político No passado Eu tenho que Honrar aqui Presidentes Da BI Como Barbosa Lima Sobrinho Como Prudente Morar Neto Que lutaram Contra a ditadura Militar Defenderam A democracia Brasileira Durante Os anos De chumbo Durante Anos Sangrentos Da história Desse país E Gostaria de lembrar Também Que Gustavo de Lacerda Quando Criou A BI Esse jornalista Negro Combativo Socialista Alguns patrões Disseram o seguinte A entidade Foi criada Por um grupo De malandros Liderados Por um anarquista Perigoso Nós estamos Aqui até hoje Os malandros E os anarquistas Defendendo A democracia Brasileira Gustavo de Lacerda Criou a BI No dia 7 de abril Em homenagem A um grande jornalista Chamado Libero Badaró Libero Badaró É um jornalista De origem italiana Que combateu A monarquia E foi assassinado Em São Paulo Em novembro De 1930 A repercussão Foi tão forte Que o imperador Dom Pedro I Teve que abdicar Do trono Meses depois Em abril Dia 7 de abril De 1931 E essa data Ela marca A fundação da BI Por Gustavo de Lacerda E marca também O dia da imprensa Criado Em 1930 Pela BI Anos depois Comemorando Exatamente Os 100 anos Da morte De Libero Badaró Gustavo de Lacerda Acertou Na escolha Da data Gustavo de Lacerda Acertou Em muitas escolhas Dele Acertou Na defesa Da dignidade Da nossa profissão Dignidade Que até hoje É ameaçada Ainda hoje Nós jornalistas Estamos lutando E defendendo Os direitos De nossa profissão E a regulamentação De nossa profissão Tramita agora No congresso A chamada PEC do diploma Que é o mínimo Que se exige Da regulamentação De nossa profissão Que é a defesa Do diploma De comunicação Para o exercício Do jornalismo Isso está Em tramitação No congresso E nós exigimos Urgência Para essa votação A BI tem uma história De luta E é muito importante Falar de luta Nesse dia escolhido Pelo deputado Flávio Serafini O dia 25 de abril Em que a humanidade Comemora A luta Dos portugueses Pela liberdade E pela democracia Hoje é o dia Da revolução Dos cravos E hoje Nós estamos aqui Celebrando A história Da BI De luta Pela liberdade De imprensa Pela liberdade De expressão E pela democracia No ano passado O deputado Fez referência A isso E eu gostaria De retomar Esse tema No ano passado Diante Da disputa Entre o presidente Lula O democrata Presidente Lula Um homem Com visão social Um homem Com visão De justiça Um homem Com visão De igualdade Um Brasil Que seja De todos E não De uma minoria Nós tínhamos Este homem Lutando contra Um fascista E enfrentando Um fascista Assumido Um defensor Da tortura Assumido E a BI Não poderia Realmente Ficar Omissa Diante Desse enfrentamento Muita gente Na época Fez pressão Contra nós Dizendo o seguinte A BI Durante a história Foi imparcial Em processos De disputa partidária Em processos De disputa partidária E política E nós dissemos Que não Que a BI Não podia Ficar isenta Naquele momento Que o Brasil Estava vivendo Que era um momento Decisivo Ou o Brasil Ia cair realmente Rumo ao fascismo Como tudo indicava Que estava caindo Ou o Brasil Se levantava E voltava A trilha Da democracia Do Estado Democrático De direito E foi essa escolha Que todos nós Que estamos nessa mesa Fizemos Também o deputado Flávio Serafini Participou dessa luta Então a BI Honrou a sua história A BI honrou O seu DNA Hoje é o seguinte Nós continuamos Na luta De Gustavo de Lacerda Pela dignidade Da profissão Pelo reconhecimento De nossa profissão Com legitimidade Não é possível Não é possível Que não haja Regulação Da profissão Do jornalismo Que nós estejamos Num limbo Regulatório Não é possível Que seja Terra de ninguém O jornalismo Mais ainda Enfrentando Esse mundo novo Das mídias digitais E da fake news Então Nós lutamos Sim pela dignidade Da profissão E lutamos Pela democracia Essa é uma luta Constante Essa é uma luta Permanente Ainda hoje Nós estamos vendo O que está acontecendo Nesse país A criação De uma CPMI Para debater O que houve No dia 8 de janeiro O país inteiro Sabe o que houve No dia 8 de janeiro Não há nenhuma Necessidade de uma CPI Mas querem discutir Querem inclusive Responsabilizar O governo Lula Pelo que ocorreu No dia 8 de janeiro Com uma visão Torta da história E dos fatos Que foram transmitidos Ao vivo Para um país Estarrecido Mas no entanto Abre-se um debate Sobre o que ocorreu No dia 8 de janeiro O que houve No dia 8 de janeiro Foi um crime Contra a democracia brasileira Foi um crime Contra o Estado Democrático de Direito Mas nós vencemos E nós vamos Continuar vencendo E nós vamos Resistir E nós vamos Continuar resistindo Essa é a história Da BI Essa é a história Esse é o DNA Da BI E eu me orgulho Muito De pertencer A essa entidade Há mais de 40 anos Eu me orgulho Muito De que os colegas Tenham me eleito Para presidir A BI Nesses dias Difíceis Que o país vive Porque a democracia O deputado Tem toda a razão O deputado Flávio Serafine A democracia Ainda não está Garantida No Brasil Essa é uma luta Permanente E a BI Faz parte Dessa luta Com muito Orgulho E com muita honra Não há outro caminho Para homens de imprensa No Brasil Não há outro caminho Para homens de comunicação E mulheres de comunicação Nesse país A não ser lutar Pela liberdade de imprensa Pela liberdade de expressão E pela democracia Eu gostaria de encerrar Só Completando Que Nós na BI Estamos hoje envolvidos Em muitos Debates Em muitas discussões Como As que tratam De fake news Como as que tratam De violência Contra os jornalistas Estamos Num grupo de trabalho Da AGU Discutindo exatamente Como Coibir A disseminação De informação Que impeçam E que contaminem Políticas públicas O que é grave Porque exatamente Nesse momento Nós temos uma campanha Contra a vacinação Uma campanha Contra a vacinação De crianças Contra a covid Contra a gripe Argumentando Eles Que a vacinação Traz problemas cardíacos O que é gravíssimo Porque A campanha Infelizmente Só atingiu Até agora 30% Da população Então nós Estamos participando Dessa discussão Sobre fake news Sobre A dissenação De notícias falsas Contra políticas públicas E Estamos também Participando Agora mesmo Estamos sendo convidados Pelo Conselho Nacional De Justiça Para participar De um fórum Pela liberdade De imprensa No âmbito Do Ministério da Justiça Participamos De um fórum Contra a violência Contra jornalistas Que assistimos Vários episódios Lamentáveis Durante o governo Fascista Que se encerrou No dia 1º de janeiro Então Muito obrigado Caro deputado Muito obrigado A todos e todas As presentes Muito obrigado A todos os diretores E membros Da ABI Que tem participado Dessa luta E eu queria Terminar Citando Palavras De Chico Buarque De Holanda Ontem Ao receber o prêmio Camões Em Portugal Essa homenagem Que nós recebemos Que a ABI Recebe Aqui Da Assembleia Legislativa Através do deputado Flávio Serafini Não é uma homenagem A ABI É um desagravo Aos brasileiros E brasileiras Humilhados E ofendidos Nesses últimos anos De estupidez E obscurantismo Muito obrigado Presidente Felizes São os jornalistas Que num momento histórico Tão difícil Como esse Que a gente enfrenta No nosso país Tem à frente Da sua principal instituição Um presidente Que está à altura Dos desafios históricos Então queria Aproveitar esse momento Também para te homenagear Homenagear toda a diretoria Da ABI E dizer o seguinte Quem fundou a ABI Foi um Negro Militante socialista E eu sou um militante socialista Sou um deputado Do PSOL Filho de uma jornalista E de um exilado político E eu quero dizer Que eu me sinto Muito honrado Por ter podido Nesse marco histórico Dos 115 anos da ABI Ter realizado Junto com vocês Essa sessão solene De homenagem A essa importante instituição Do povo brasileiro Num país Marcado pela desigualdade social As instituições Elas nunca são neutras Elas Cumprem papéis históricos Que ou estão vinculados Aos interesses Dos setores dominantes Que no nosso caso Historicamente Nunca hesitam Em abrir mão Da democracia Ou elas se posicionam Ao lado Do seu povo E é inegável A história Da ABI Como uma história De defesa Da liberdade De imprensa De defesa Do jornalismo Mas acima de tudo De defesa Da democracia Da soberania E de um projeto De um projeto de país Mais popular Mais justo E menos desigual Então eu quero Agradecer muitíssimo A todos vocês Que me permitiram Fazer essa homenagem A ABI Porque eu me sinto Orgulhoso De poder estar fazendo parte Desse dia E dessa homenagem Gostaria de agradecer Também A presença De todos Que estiveram aqui Reiterando O nosso respeito A Associação Brasileira De Imprensa E não quero deixar De agradecer Também A todos os profissionais Da Assembleia Legislativa Os jornalistas Que estão aqui conosco O cerimonial A nossa assessoria Que ajudou A promover Esse encontro A segurança O departamento médico Tudo que ficou funcionando Para que a gente pudesse Ter esse encontro aqui E dizer que A luta Pela democracia Ela nunca termina E a gente está vivenciando isso Nesse momento histórico De uma forma Muito dura A gente ganhou eleição E muitos pareceram Com alívio Que parecia assim Olha Acabou Não, não acabou A gente teve o 8 de janeiro Para nos lembrar Que não acabou Eu Como filho de jornalista Que gosto de estar Bem informado Eu sempre digo Que é melhor Estarmos desiludidos Do que iludidos Então se nos desiludimos Ao nos deparar Com a realidade De que A defesa E a construção Da nossa democracia Continuam em curso A gente tem Na Associação Brasileira De Imprensa Uma referência De caminho De luta democrática Então Mais uma vez Agradeço a todas e todos Boa noite Está encerrada A nossa sessão solene De homenagem Aos 115 anos Da Associação Brasileira De imprensa De imprensa De imagina Audd phase